Para É o Peter Ferraz, tá? Doringa, 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 Doringa Já reparei Quando ela me olha, ela me encara toda vez Cheia de maldade Exclusividade pra você Mata a sua vontade Quando ela me olha, ela rebola toda vez Quando ela me olha, ela rebola toda vez Você joga sujo E eu fico maluco Então fica de quatro até o chão Desculpa eu nem me apresentar Pra dizer que os malvadão estão Então repara Quando eu dançava, joga bem na tua cara Tu vai entender porque é que a fede é mó parada Uma sentadinha Uma sentadinha Uma sentadinha Fica de quatro até o chão Fica de quatro até o chão E fica de quatro até o chão Até o chão Até o chão Até o chão Quando ela me olha, ela rebola toda vez Quando ela me olha, ela rebola toda vez O Peter Ferraz, tá? Doringa, 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 Doringa Já reparei Quando ela rebola, ela me encara toda vez Cheia de maldade Exclusividade pra você Mata a sua vontade Quando ela me olha, ela rebola toda vez Quando ela me olha, ela rebola toda vez Você joga sujo E eu fico maluco Então fica de quatro até o chão Desculpa eu nem me apresentar Pra dizer que os malvadão estão Então repara Quando eu dançava, joga bem na tua cara Tu vai entender porque é que a fede é mó parada Fica de quatro até o chão Quando ela me olha, ela rebola toda vez Quando ela me olha, ela rebola toda vez Fica de quatro até o chão